Youtube, vamos falar sobre um dos 415 motivos pelo qual o Goren Lagann é tipo muito legal. Pouco tempo atrás eu fiz um vídeo sobre desconstrução narrativa e subversão narrativa. Lá eu dei uma rápida explicada sobre como desconstrução é essencialmente pegar um conceito ou um trope e pervertir ele um pouquinho. Apresentando com isso suas contradições e mostrando que ele não funcionaria de uma forma mais realista. Desconstruir um elemento narrativo é pegar esse elemento narrativo e mostrar pra plateia. Isso não faz nenhum sentido e eu vou mostrar porque que não faz sentido. E a pessoa vai lá e desconstrói o trope para mostrar o que tem por baixo. Agora eu trago pra vocês um outro conceito que eu não trouxe antes chamado reconstrução narrativa. Isso é um termo que essencialmente não existe, pelo menos não existe fora de discussão na internet. Academicamente reconstrução significa uma outra coisa, mas nem mesmo desconstrução é uma coisa muito falada academicamente. Pelo menos em mídias relacionadas à cultura de massa. Então leve essa explicação inteira aqui só como deram um nome pra um fenômeno e foi isso. Reconstrução narrativa é quando algum escritor olha um trope que foi desconstruído e fala Você tem razão, porém ele ainda é legal e ele pode ser, entre aspas, salvado de alguma maneira. É claro que tem críticas a ele, é claro que ele não faz completo sentido, mas ele pode mudar. Narrativa muda com o passar do tempo, então por que esse elemento narrativo não poderia mudar também com o passar do tempo, certo? Uma mídia que faz, entre aspas, reconstrução constantemente são quadrinhos. Quadrinhos de super-hói, no caso. Eu comentei no outro vídeo que quadrinhos são desconstruídos constantemente, só que Marvel e DC ainda vendem e ainda publicam. Como? As pessoas simplesmente cagaram pras críticas? Não, não cagaram. Na verdade, muita gente leva muito a sério as críticas a super-heróis. O que acontece é que os personagens não só eles mudam por conta própria, como eles são reconstruídos constantemente. Eles passam por várias mudanças que meio que checam essas críticas e essas desconstruções que receberam com o passar do tempo, mas continuam se mantendo o mesmo personagem. Tranquilo, o que Guren Lagann tem a ver com qualquer coisa que eu falei agora? Eu diria que Guren Lagann é uma espécie de resposta à reconstrução, mas não de uma maneira, vamos dizer, agressiva, e não de uma maneira que desvalorize a ideia de criticar narrativas ou criticar tropes de narrativa. Ele, em geral, só quer pegar uma narrativa clássica, uma narrativa que tá aqui desde sempre, e mostrar que ela ainda tem valor, mesmo de sua forma mais pura. Esse vídeo aqui, obviamente, não é uma crítica à ideia de desconstrução e nem à ideia de reconstrução. É como eu sempre falo, tudo isso são ferramentas narrativas, nenhuma melhor que o outro. E Guren Lagann também não é uma história que tá falando isso, é uma história que tá fazendo o que ela quiser fazer, basicamente. Mas vamos falar sobre estrutura narrativa um pouquinho pra chegar nisso. Existe esse conceito narrativo, que dessa vez não é só de adolescente de 15 anos discutindo na internet, é realmente um conceito que existe na academia, que é a jornada do herói ou monomito. Você já ouviu falar disso, não é nenhuma questão você ouviu falar disso. A jornada do herói é uma fórmula narrativa. É essencialmente um guiazinho de como construir uma história. Se você estudar a fundo a jornada do herói, você vai ver que lá tá explicado precisamente como escrever uma narrativa, que elementos você deveria colocar, como você deveria colocá-los, quando você deveria colocá-los. Cada story beat de uma história está lá. A Danael é uma história de aventura, né? De jornada do herói. Então deve ser usado pra contar histórias de aventura ou coisa do tipo. Não, na verdade você pode usar a jornada do herói pra contar qualquer história que você quiser. E eu verdadeiramente só aprendi isso na faculdade de cinema, na verdade. Existe esse filme clássico que muita gente gosta, chamado Thelmy Louise, e ele usa a jornada do herói. Se você me falasse, eu ia acreditar em você. Quando eu vi o filme, eu não percebi. Quando eu vi o filme analisando a fundo sobre a jornada do herói, eu fiquei tipo, puta que pariu, ele usa. Isso é porque isso é uma fórmula narrativa, dá pra você esconder. O grande problema da jornada do herói é que ela geralmente não é escondida. Ela é bem na sua cara. Muito escritor pega a jornada do herói e faz ela passo a passo. Claro que pulando alguns passos, porque isso é o recomendado. Você não precisa fazer exatamente como está nos guiazinhos. Mas o ponto em geral é, pega um guia de como fazer uma história e só faz a história em cima desse guia. Se você for alguém que consome muita narrativa, isso fica chato muito rápido. Eu já acho um pouco insuportável esse ponto. Porque tudo fica tão previsível e tão seguro de fazer. Uma jornada do herói mal feita é o equivalente a não ter uma narrativa. Porque é algo estupidamente básico pra 2023. Agora, a jornada do herói não é um trope ou um elemento narrativo. Ele é um arquétipo de história. Com isso não dá pra você desconstruí-la. Mas o que dá pra você fazer é pegar os tropes de jornada do herói e desconstruí-los. Coisa que é feito bastante. Vamos contar a jornada do herói, mas nosso herói na verdade é o vilão. Pronto, você subverteu a expectativa das pessoas de como funciona a jornada do herói. Ah, nosso personagem é escolhido, mas ele não vai ser. Vamos desconstruir a ideia dele ser um escolhido. Pronto. Isso é uma forma legal de tentar manter ela ainda fresca. Mas é o que eu falei. Se você escrever ela bem, você pode só esconder a existência do jornada do herói. E é aqui que tá o pulo, gato. Tengen Topa Gurin Lagann é um anime lançado em 2008. E ele tem uma coisa muito importante e muito interessante. Que é ele faz a jornada do herói. Como ele muda alguns elementos. Ele desconstrói alguns dos tropes. Ele subverte a sua expectativa quanto à jornada do herói. Não, ele faz a jornada do herói, ponto. Ah, mas ele esconde um pouco. Não, ele faz a jornada do herói, ponto. Junto disso, ele também pega tropes e elementos de animes. Ou no caso, que estão bem associados a animes. E os coloca na história. Um grande exemplo sendo o Power Scaling. Para as pessoas que não consomem muito essa mídia. Isso é uma coisa bem associada com animes. Ou no caso, com mídia japonesa em geral. A história começa calma e tranquila. E termina com os personagens lutando contra Deus. E jogando ping-pong com planetas, ou sei lá. Guren Lagann, mesma coisa. Começa com eles embaixo da terra. E termina com eles lutando em cima de galáxias, ou sei lá. Além de ter 380 outros tropes. Tem até a porra de um episódio na praia em Guren Lagann, né? Tem em topa, Guren Lagann é o anime mais anime que eu já vi. E é a jornada do herói mais jornada do herói que eu já vi. Desde, sei lá, Star Wars. E é bom. Mas, tipo, muito bom. Eu falei mais cedo sobre a ideia de reconstrução. E o que eu sinto que Guren Lagann faz não é exatamente o que eu expliquei. É mais a seguinte ideia. Muitos tentam mudar os elementos narrativos da jornada do herói um pouco. Tentando subvertê-los ou desconstruí-los. Pra criar algo novo. Guren Lagann tá ali pra falar, basicamente. Tem um motivo pelo qual essa coisa funcionou durante tanto tempo. É uma história que ainda funciona e ainda toca as pessoas. Porém, você deve escrever ela bem. Com a jornada do herói, você tem a estrutura narrativa inteira. Agora é só você escrever em cima dela. É isso. Assim como a ideia de animes. Animes sempre tentam se desconstruir e subverter e blá blá blá. Guren Lagann tá tipo, gente, gente, gente. Esse estilo narrativo é legal. Ah, nossa. Mas isso tudo é tão ridículo e estúpido. Sim, por isso é maneiro. Tem muitos elementos em Guren Lagann que meio que são uma grande homenagem à ideia de histórias. E ao fato de que jornada do herói é uma coisa que tá aí há muito, muito, muito tempo. Por mais que a gente só teve nome pra isso semi-recentemente. Por exemplo, vocês lembram do personagem Viral? É bem fácil de entender que o nome dele é um anagrama pra rival. Junto disso, o nome do robô dele é Enki. Enkidu é um personagem de lendas antigas da Mesopotâmia. Em particular, um personagem da lenda do Gilgamesh. Sendo um inimigo e rival de Gilgamesh. Que eventualmente vira amigo dele. E no final, os dois se juntam pra derrotar o monstro Rumbaba. E sim, Guren Lagann pega inspiração direta nesse conto pra contar a história do Viral. Porque a história de Gilgamesh é uma das primeiras histórias de todos os tempos. Pelo menos histórias que ainda temos hoje em dia. Guren Lagann é um anime simples e é um anime estúpido. Mas ele é intencionalmente simples e intencionalmente estúpido. As coisas que não fazem sentido lógico estão aí por causa de anime. Estão aí pra pegar bastante da estética de anime. E a estrutura narrativa é a coisa mais básica possível. Porque está pegando a ideia de histórias em geral. Está quase que mostrando. É simples criar uma narrativa. O importante é você fazê-la boa. Jornada do Herói está aí com uma base. Você não precisa exatamente mudar essa base. Mas você tem que construir em cima dela. E Guren Lagann faz isso basicamente homenageando a Jornada do Herói. Dizendo, nós gostamos dessas histórias por um motivo. Então vamos abraçá-la. É isso. Enfim, é isso. Muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado a quem me apoia financeiramente pela Poia. Se os membros sejam membro. E a quem me apoia financeiramente de qualquer maneira. Até a próxima. E até.